RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos classificar uma figura de acordo com suas coordenadas. E temos um exercício para trabalhar isso. O paralelogramo ABCD tem os seguintes vértices, que são esses vértices aqui. Este paralelogramo ABCD é um retângulo. E por quê? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho antes de nós trabalharmos juntos. Em geral, se você sabe que algo já é um paralelogramo e você quer determinar se é um retângulo, o que você deve fazer é saber se os lados adjacentes se interceptam formando um ângulo reto. Então, por exemplo, um paralelogramo é algo parecido com isso aqui. E nós sabemos que, em um paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Então, este lado é paralelo a este e este lado aqui é paralelo a este. E todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Basicamente, para que um paralelogramo seja um retângulo, todos estes ângulos aqui devem ser ângulos retos. E você pode ver que este desenho que eu coloquei aqui não se parece com um retângulo. Mas vamos ver se o nosso paralelogramo é um retângulo se baseando nestas coordenadas aqui. E eu posso colocar um plano cartesiano aqui para colocar as coordenadas deste paralelogramo. Então, colocando o eixo x e aqui o eixo y e, analisando os pontos aqui, eu posso colocar de 2 em 2. Então, zero aqui vai ser o 2, 4, 6 e 8. E aqui, o menos 2, o menos 4, o menos 6 e o menos 8. Agora, no eixo y, nós temos aqui o 2, o 4, o 6 e o 8 aqui. Aqui, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. E agora, podemos colocar os pontos no plano cartesiano, começando por este ponto A aqui e partindo do zero. Aqui, nós temos o menos 2, menos 4, o menos 6 está aqui. E vamos de encontro ao menos 4, que vai estar aqui. Este aqui é o ponto A. Marcando, o ponto B está aqui. Este aqui é o ponto B. O ponto C, que é 8, 2, está aqui. E, por fim, nós temos o ponto D, que é 4, menos 8, está aqui. E aí, nós temos o nosso quadrilátero, que nós sabemos que é um paralelogramo. E eu posso ligar os pontos aqui. E, por ser um paralelogramo, nós sabemos que AB é paralelo a DC e que BC é paralelo a AD. Mas, para saber se este paralelogramo é um retângulo, nós precisamos saber se estes ângulos aqui são ângulos retos. Claro, não confie na minha figura, porque, de repente, eu errei um pouquinho a escala aqui. É só para te dar uma noção. Para ter certeza se é um retângulo, nós podemos utilizar estas coordenadas aqui. Nós podemos fazer isso utilizando a inclinação das retas. Então, vamos calcular aqui a inclinação de AB. E isso vai ser igual à variação em y dividido pela variação em x. e a variação em y vai ser 6 menos menos 4. Então, 6 menos menos 4 dividido pela variação em x. E a variação em x vai ser menos 2 menos menos 6. Então, menos 2 menos menos 6. E 6 menos menos 4 vai ser igual a 6 mais 4, que é igual a 10. E menos 2 menos menos 6 é igual a menos 2 mais 6, que é igual a 4. E eu ainda posso simplificar esta fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, e aí a variação do segmento AB vai ser igual a 5 meios. Eu também posso calcular a inclinação do segmento BC. E isso vai ser igual a variação em y dividido pela variação em x. E a variação em y vai ser 2 menos 6. Então, colocando aqui 2 menos 6, dividido pela variação em x, que é 8 menos menos 2. Então, 8 menos menos 2. E isso vai ser igual a menos 4 dividido por 10. E se eu simplificar isso aqui, vai ser igual a menos 2 quintos. E você reparou que a inclinação dessa reta é oposta e inversa a essa aqui? Pois é, toda vez que você tiver duas retas que se tocam formando um ângulo de 90 graus, isso vai acontecer. Portanto, esses dois segmentos aqui são perpendiculares. nós podemos escrever aqui que AB é perpendicular a BC. Com isso, nós temos um ângulo de 90 graus aqui. E como nós temos um paralelogramo, esse ângulo oposto aqui também tem que ser igual a 90 graus. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser igual a 360 graus. Portanto, esses dois ângulos aqui são iguais a 90 graus. E claro, se você não acredita nisso ainda, você pode calcular as variações e ver quais lados são perpendiculares. Mas nessa figura, nós temos quatro ângulos retos, embora o meu desenho não esteja totalmente perfeito. Agora, olhando as alternativas, você já pode descartar a letra C e a letra D, porque nós temos um retângulo. Agora, no item A, nós temos sim, porque AB é igual a AD e BC é igual a CD. E ABCD é paralelogramo. De fato, nós podemos calcular e ver que AB é igual a AD e BC é igual a CD. Mas a segunda parte está incorreta. Ser paralelogramo não garante que é um retângulo, porque você pode ter um paralelogramo onde todos os lados são iguais, e esse paralelogramo é um losango, mas um losango não é um retângulo. Por isso, eu também descarto essa letra A, descarto a C e a D também. E a resposta correta é a letra B. Ou seja, é retângulo? Sim, porque BC é perpendicular a AB, e ABCD é um paralelogramo. Nós vimos que é perpendicular porque nós provamos aqui. portanto, a letra B é a correta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!